Opa, fala pessoal! Eu sou o Wizard, estamos aqui novamente com o Block Struits e voltando a nossa série de vídeos aqui de batalhas entre estilos de lutas. Os estilos de lutas desse vídeo vão ser o Super Humano e o Electric Claw, beleza? A gente vai ver aqui quais desses dois estilos de lutas é o melhor do Block Struits entre eles. Porque vocês sabem que eu fiz aquela série de vídeos falando qual era o melhor, beleza? Entre os estilos de lutas, Dragon Tail, Electric Claw, Super Humano, eu fiz até mesmo no Death Step, velho. E nesse vídeo aqui eu vou estar falando entre esses dois estilos de lutas que muitos players utilizam. Acho que dá até pra dizer que são os dois estilos de lutas mais utilizados do Block Struits aqui pros players mais avançados no jogo, beleza? Que estão praticamente level máximo e tudo mais, velho. Então vamos lá, parceiro, testar aqui com o nosso primeiro estilo de luta nesse vídeo, o Super Humano novamente. Na verdade, eu vou começar diferente como eu comecei com o Super Humano no vídeo passado. Eu vou começar com o Electric Claw agora nesse vídeo, beleza? Eu vou pegar ele lá e a gente vai testar novamente para ver, parceiro, qual é o melhor para matar NPCs, qual é o melhor para passar em raids, qual é o melhor para matar bosses e qual é o melhor para PVP entre estes dois, velho. Eu quero, mano, eu quero ter uma ideia de qual destes dois é melhor, velho, porque o Electric Claw venceu do Dragon Tail. Então será que o Super Humano é bem pior do que o Electric Claw ou será que ele vai conseguir se manter acima ou até mesmo bater de frente com esse estilo de luta muito bom, beleza? Vamos lá, galera. O primeiro teste aqui nesse vídeo é o teste de farm, beleza? Vamos começar aqui com o Electric Claw para ver se ele é um estilo de luta bom ou não para farm, velho. Eu usei muito o Electric Claw para farm e ele é muito bom, tá, galera? Muito bom mesmo porque ele tem ataques bem rápido, tem ataques também que dá para atacar todos os NPCs. É um estilo de luta bem diverso, beleza? Tem, mano, praticamente todas as habilidades dele funcionam para muitas coisas diferentes. Primeiro o teste aqui é de chamar, é de conseguir chamar os NPCs. Ele é bem tranquilo porque ele tem um ataque que dá um leve dash, tá vendo esse ataque aqui, ó? Ele dá uma certa corridinha no ataque. Isso é bom para desviar no momento que eu ataca o NPC. O próximo ataque é o golpe do Z. O golpe do Z ataca todos os NPCs. Isso é bem interessante mesmo. O golpe do Z também ataca todos os NPCs, você vai ser além de porrar eles para trás. E o golpe do Z dá para explodir eles em volta e quase matar todos eles, velho. Mano, o Electric Claw, sem dúvidas, é um estilo de luta muito bom mesmo para farm. É muito bom mesmo, mano. É porque, galera, um estilo de luta para ele ser bom para farm, todos os ataques dele tem que atacar todos os NPCs, velho. Porque assim você vai conseguir matar os NPCs de forma bem mais segura, sem morrer ou ficar passando perreio, tá, galera? Vou testar aqui agora dos esqueletos para a gente ter uma ideia, porque vocês já viram que ele é muito bom. É sensacional, ainda mais combinado aqui, meu parceiro, com a Hunter Cape, que dá uma agilidade bem a mais. Assim você consegue desviar dos NPCs enquanto ataca eles e consegue chamar a atenção deles também, velho. O único ruim mesmo é para NPCs como esses esqueletos aqui, que eles correm muito, meu parceiro. Correm demais mesmo, olha isso. Meu Deus do céu, velho. Os bichos ficam dando esse dash, velho. Eles não param quieto, velho. Eles ficam dando um dash infinito. Mas, mano, fazendo esse teste, esse primeiro teste aqui, já vi que o Electric Claw é um estilo de luta muito bom. Até mesmo para quem utilizou ele viu que ele é um estilo de luta bem bom mesmo, bem interessante para farmar. Agora vamos testar o teste de boss, velho, para a gente ver se o Electric Claw é bom ou não para bosses em comparação com o super-humano. Lembrando, galera, que se vocês quiserem, eu posso estar fazendo uma batalha entre Electric Claw e super-humano aqui no canal, beleza? É só vocês deixarem nos comentários que eu gravo aqui uma batalhinha bem interessante. Beleza, estou aqui com o boss, o Stoney, que foi, eu acho, o boss que eu também testei no vídeo passado desse estilo de luta aqui, beleza? Desse tema de estilos de luta. Já vendo aqui atacando ele, parceiro, ele é muito interessante, mas o único ruim dos golpes deles é principalmente o golpe do X, que afasta demais o boss. Mas, parceiro, isso não é tão problemático assim se você tiver uma velocidade bem alta como a Minky ou uma Hunter Cape, que aumenta bastante a velocidade também, beleza? Mas, mano, eu acho que em comparação com o super-humano, o super-humano é bem mais interessante para você matar boss do que o Electric Claw, mas vamos deixar isso para o teste do super-humano mesmo, né, velho? Por enquanto, vamos continuar aqui mesmo testando o Electric Claw. Vocês já viram que eu estou conseguindo tirar muita vida dele rápido. O ataque mini dele para boss não é tão interessante. Vocês estão vendo aqui que o ataque eu afasto demais. Geralmente, eu gosto de atacar o boss parado, beleza? Dando aquele ataque paradão dele com o Haki. E isso não é tão possível quando eu estou com o Electric Claw. Mas os outros golpes compensam bastante isso, além que eu posso fazer os micro-combos também para matar os bosses de forma bem mais rápida, velho. Então, estes pontos são interessantes. E eu acho que o Electric Claw também se dá bem com o boss, mas não, mano, ele não se dá tão bem como se eu fosse para farmar, que foi o teste anterior, beleza? Então, para boss, eu posso dizer que ele é bem mediano, né, velho? É bem parecido com o Dragon Tail e o Death Step também. Beleza, matei aqui o Stone. Eu perdi um pouquinho de vida, mas porque eu avancei bastante para tentar matar ele aqui de forma bem mais rápida, apenas com o estilo de luta. Agora, vamos aproveitar e vamos para testar a raid, galera. Vamos testar a raid para ver se o Electric Claw é bom ou não. Testando em raid, né, velho? Deixa eu entrar aqui para você conversar com esse Misterio Santista. Vamos pegar aqui a raid de fogo mesmo, que é a mesma raid que eu testo em todos os outros vídeos aqui. Lembrando, galera, que todos os testes que eu faço aqui é um teste solo de estilo de luta, beleza? Não é sem fruta, sem espada e sem buda, beleza? Mano, já vendo desse jeito, eu consigo atacar todos os NPCs, porque você sabe que o Electric Claw é muito bom para farm, então ele é muito bom para raid também, porque a raid é parecida com uma farm, só que os NPCs vêm para você, né, velho? Diferente de uma farm normal, né? Mano, já posso ver que o Ficou aqui, eu consigo ficar bem relaxado até matando os NPCs, eu não passo tantos problemas assim para conseguir matar um deles, beleza? Além de dar muito dano explode em área, isso ainda dá dano em área para atacar os NPCs, tem esse ponto positivo aí, muito bom, beleza? É um ponto positivo muito, muito grande. Mano, por enquanto está sendo bem tranquilo, galera. É, para os outros testes que eu fiz, beleza? Do Death Step e o Dragon Tail, eu até que levava bastante dano, mas desse teste aqui agora, eu estou bem tranquilão matando os NPCs, velho. Então, isso está me deixando até mais feliz do que os outros estilos de luta. Então, já, mano, já dá para ver que o Electric Claw é um estilo de luta que te deixa bem mais seguro, dá dano suficiente que você precisa para passar nas raids, e também o baseiro é um estilo de luta muito bom, beleza? Mas o único problema mesmo é que afasta demais os NPCs, velho. Então, isso é problemático quando você quer passar de uma raid e sem perder o tempo, né, velho? Porque se você perder todo o seu tempo ali, a raid acaba e você não passa dela. O ataque milho dele também funciona muito bem nas raids, o que eu gostei e achei bem interessante. Agora, vamos testar aqui, meu parceiro, para PVP, se a gente tem uma ideia exatamente do que se o Electric Claw é bom ou não. Lembrando que eu já testei muito PVP, já fiz muito PVP antes com o Electric Claw. Então, já tem uma pequena... Já tem uma boa noção de como é que funciona, né? Galera, para PVP, o que eu posso dizer do Electric Claw? Ele é um estilo de luta que dá para você fazer muitos combos, e também ele é um dos poucos estilos de lutas que tem combos hit-kill, velho, que são combos one-shot combo. Acho que vocês já viram alguns vídeos na internet por aí. Geralmente, esses combos são feitos mais com super-humano, beleza? Só para vocês terem uma ideia, velho. Super-humano é mais utilizado nesses combos de hit-kill. Mas também o Electric Claw entra nessa jogada, velho, porque o Electric Claw também tem vários combos hit-kill que você consegue fazer, principalmente com o Venom, você também consegue fazer com a Shadow, beleza? A Shadow é a nova fruta que foi lançada, tem como você também fazer muitos combos hit-kill com ela. Ele é um estilo de luta que, basicamente, tem muitos golpes que agarram os players. É meio esquisito isso. Eu espero que você não tenha uma mente poluída, velho. Mas, mano, tem golpes como o C e o golpe do X, que são golpes que você consegue prender o player nessa área. Também dá para fazer altos combos com eles. Além do golpe do Z, que dá para deixar o inimigo parado, um pequeno stun, que você pode combate depois com a espada, ou se você tiver uma fruta muito boa, que são frutas boas para o Electric Claw, quem sabe eu possa estar fazendo um vídeo futuramente sobre isso, melhores frutas para um tal estilo de luta específico, o Electric Claw é um estilo de luta que você consegue utilizar com muitas frutas e ele pode ser muito forte. Eu já vi muita gente utilizando ele com Buda, além de super-humano, velho. Você pode trocar o super-humano e pode usar o Electric Claw com Buda também, que funciona, velho. Eu já vi muita gente usando esse método, que assim você consegue ter uma boa forma de passar de raids, matar bosses e ter um PvP bem interessante. Então, eu poderia ser, mano, se for dizer para ele, seria uma média alta para um estilo de luta bom para PvP, velho. Eu acho que até, na verdade, ele é muito bom para PvP. Mas agora vamos ver o super-humano para a gente ter uma ideia de como é que ele funcionaria bem, velho, nestas todas as características de farm, matar boss, raid e PvP, beleza? Agora vamos pegar aqui o super-humano, meu parceiro, e vamos testar novamente lá em farm, beleza? Mano, primeiramente, é como eu sempre falo, o super-humano para chamar os NPCs é muito rápido, porque o ataque é super rápido e dá para atacar os NPCs e chamar eles assim, parceiro, de forma bem mais segura. Mas é como eu sempre falo, e falando aqui agora, o que eu disse que ia falar antes, galera, super-humano solo não é bom para farm, galera. Aí você vem me hit agora, ah, mas o wizard com o Buda. Eu, galera, o teste é sem Buda e sem frutologia. Então não tem como eu falar que ele é bom para farm, galera. Se o teste é sem Buda ou frutologia, claro que ele não vai ser bom para farm, galera. Não vai ser interessante sem essas frutas ou sem a Buda despertada, velho. Então se você já vai comentar aí embaixo, falando que a Buda despertada é bom com o super-humano para farmar, eu já vou falar aqui logo, eu estou fazendo o teste para ver qual estilo de luta é melhor. Estilo de luta, apenas o estilo de luta solo. Eu tenho que falar isso, porque senão sempre tem gente que comenta isso, velho. Mas, mano, o que eu poderia dizer, galera? O super-humano perderia feio para o Electric Law para farm, porque ele não tem ataques tão interessantes assim, velho, para farmar. Eu posso até atacar a milha aqui, mas no momento que acaba eu morrer aqui, eu vou ser morto para esses NPCs, velho. Então não é interessante, eu não recomendarei ele, velho, para vocês farmarem. Apenas se você tiver uma frutologia que você consiga ficar intangível em level mais baixo, beleza? Você pode estar no C1 aí, que é bom para farmar. Ou se você tiver uma Buda despertada e quiser farmar com uma Buda despertada, você utiliza o super-humano. Mas tirando isso, ele não é interessante, tá, galera? Então, o primeiro teste que eu posso dizer é que o Electric Law ganhou o teste para farm. Agora vamos testar o teste entre matar bosses para ver se o super-humano é bom ou não. Beleza, estou aqui com o Almirante Kilo para a gente ver se o super-humano é bom ou não. Acho que eu estou testando de novo no Almirante Kilo, né, velho? Porque o Stone morreu, tá, galera? Eu tenho que esperar ele respawnar, velho. Mas vamos ativar aqui o Haki. E, mano, o que eu já posso falar aqui, galera, antes de começar a matar o boss, na verdade, no momento que eu estou matando o boss, é que o super-humano, eu acho ele bem mais interessante para matar o boss do que o Electric Law por conta dele dar bem mais dano, tá, galera? Tem essa questão do dano que vai te ajudar a muito mais se você gosta de farmar bosses. Farmar bosses, eu recomendaria mais você utilizar o super-humano. O Electric Law, você pode até ficar um pouco mais seguro e tal, mas o super-humano dá dano. É isso que é importante na hora de você quiser farmar bosses, velho. Então, o que eu poderia dizer é que o super-humano ganharia essa, beleza, nesse ponto, porque eu estou quase matando o boss, olha isso, quase matando o boss, velho. E é bem mais rápido do que eu fiz com o Electric Law no Stone, que é um boss mais fraco do que o Homem-Nate Kilo. Então, o que eu poderia dizer é que o super-humano ganharia essa, parceiro, um pouquinho a mais do que o Electric Law, mas depende muito de cada pessoa. Beleza, galera, eu estou aqui na raid para a gente testar o super-humano agora no teste de raid e vamos ver se ele é bom ou não para raids. Tá, o primeiro NPC aqui, lembrando que na raid tem um problema de eu não conseguir utilizar o Haki da Visão, o que é bom para farmar e também para matar boss e também é bom para utilizar o super-humano. É um ponto negativo, velho. Isso você não consegue utilizar o Haki da Visão nas raids quando você está utilizando um super-humano se você quiser passar dela, velho. Outro ponto negativo do super-humano nas raids é que ele não tem golpe que dá para atacar várias NPCs de uma vez. Tem apenas um golpe que você consegue atacar um por vez, velho. O que é um pouco chato para você matar os NPCs aqui de forma bem mais rápida. Você vai ter que arriscar um pouco mais se atacar desse jeito que eu estou fazendo aqui, se você quiser atacar vários deles de uma vez. Porque, mano, o único golpe é o golpe do X, velho. Que é o golpe do pisão, né, velho. O pisão que dá para atacar os NPCs. Mas, tirando isso, é um pouco problemático mesmo e bem mais difícil do que o Electric Claw que você fica tão seguro. Que, mano, você fica cheio da vida o tempo todo de tão seguro que você fica quando está utilizando o Electric Claw nas raids. Então, mano, do jeito que eu estou testando aqui agora, galera, e também do jeito do dano que eu estou levando, arriscando bem mais do que eu arriscaria se eu fosse com o Electric Claw, posso dizer que o super-humano perdeu essa, tá, galera? O super-humano perdeu essa. Então, por enquanto, no jogo, está dois para o Electric Claw e um para o super-humano. Porque, mano, olha isso. Eu estou levando muito dano, velho. Se eu continuar arriscando de jeito aqui, eu vou morrer, velho. Beleza, estamos aqui novamente no nosso salão de testes para testar o super-humano. É bom ou não para PVP, velho? Deixa eu encontrar aqui qualquer NPC para mim fazer os testes, velho. O super-humano, galera, é como eu sempre falo, velho. Ele é o super-humano. Se você conhece o super-humano, se você já joga Blox Fruits há muito tempo, velho, você sabe que ele é o estilo de luta mais utilizado para o PVP do Blox Fruits, galera. Entre os players que mais jogam o Blox Fruits atualmente, a maioria é o super-humano. E isso era bem mais da antigamente, tá, galera? Que não tinha o Electric Claw e nem o Dragon Tail, velho. O pessoal só utilizava o super-humano para PVP, praticamente. Mas agora o que eu posso dizer, galera, é que como tem o Electric Claw, tem o Dragon Tail, que o pessoal está utilizando muito atualmente para PVP. Mas, mano, o super-humano ainda se adapta muito mais em qualquer outra fruta. Você consegue utilizar ele com qualquer fruta para PVP. Eu sei que o Electric Claw e o Dragon Tail podem ser melhores em uma fruta em específico, como, na minha opinião, que o Electric Claw se adapta bem melhor a Veno, velho, do que o super-humano. Ou o Dragon Tail, que se adapta bem mais a Shadow do que o Electric Claw ou o super-humano. É só para vocês terem uma ideia, velho. Então, o que eu posso dizer o quê, velho? É que em questão geral, em questão de combos também, a rapidez que você consegue fazer combos, aí também a facilidade em fazer combos que o super-humano tem, velho. Eu diria que ele é bem melhor. Ele é um pouquinho acima do que o Electric Claw. Em questão para PVP, simplesmente por ele ter essa adaptação melhor, você consegue utilizar ele com qualquer, exatamente qualquer fruta mesmo para PVP, tá, galera? Não tem restrição nenhuma, é qualquer fruta. Então, o que eu posso dizer é que o super-humano ganhou a da Electric Claw nessa, velho, simplesmente por sua diversidade de frutos que ele consegue utilizar, simplesmente por seu super-humano e também por sua facilidade de fazer combos. E também, por você, porque é um estilo de luta bem mais acessível que muita gente tem, muita gente utiliza. É a opinião dos pro-players. Eu não posso falar nada disso, velho. Mas, mano, esse ficou o vídeo, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. Lembrando que são quatro testes que eu faço aqui e sempre o teste do PVP é mais uma opinião minha, beleza? Os três testes é um teste mesmo. É em cada, beleza? Em cada categoria, entre o farmar e tudo mais, velho. Então, mano, se você curtiu o vídeo, no final ficou empatado, velho, entre dois para o Electric Claw e dois para o super-humano, meu parceiro. É bizarro isso. Empatou, velho. Porque, na minha opinião, são os dois melhores estilos de luta dos Blocks Roots, tá, galera? O super-humano e o Electric Claw e os dois empataram no final. Se você curtiu o vídeo, deixa o like aí embaixo. Espero que vocês tenham sempre se recomendado quando lançar vídeos novos, velho. Lembrando que, se vocês quiserem, eu posso estar trazendo um vídeo da batalha entre o super-humano e o Electric Claw, como eu fiz naquele vídeo entre o Dragon Tail e o Electric Claw versus o Dragon Tail. O Dragon Tail... Acho que vocês entenderam, velho. Eu tô ficando todo confuso aqui, né? É isso, galera. E valeu!